Maturidade Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nem um pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um barão por aqui do que tristes pra sempre Nosso abraço virou iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nem um pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um barão por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar o fim da gente Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um barão por aqui do que tristes pra sempre Melhor um barão por aqui do que tristes pra sempre Tchau 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 Tchau